Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma oração para deixar esse homem louco por você e com muito, mas muito fogo, tá certo? Gente, tenha cuidado, essa oração é muito poderosa. Assista o vídeo até o final, fique comigo até o final e você vai ver como a sua relação vai melhorar. Só faça se tiver certeza que é isso que você quer de verdade, tá certo? Então vamos lá, reze comigo, acompanhe. Eu invoco os poderes do amor da primeira dimissão, onde a essência da luz se fez luz para tocar trombetas de amor dentro do seu coração. Um som que entrará suave, mas que depois perturbará e preencherá a sua alma. Não deixando mais sossegado e povoando o seu coração ao ponto de não mais resistir e me querer imediatamente. A beleza dos anjos e a força da atração, sedução e principalmente do amor estarão comigo. Aí tu fala teu nome e você fulano não resistirá ao tal poder. E a força, a luz dos anjos será muito forte e você não conseguirá ficar mais longe de mim. A chama do amor o preencherá e você não aguentará mais ficar longe de mim. Os anjos levarão meu nome aos seus ouvidos, que tomarão do cimento seu espírito e coração, deixando-o totalmente amável, gentil e desejado por mim. Fazendo você fulano pensar em mim, a cada momento como por encanto, sentirá muita vontade de se deitar comigo e de ficar entrelaçado, queimando a chama ardente do amor. As falanges dos anjos anunciarão meu nome a você. A minha imagem, a minha presença estarão sempre em seus pensamentos, tão reais como o sol, a lua e as estrelas. Tão verdadeiros e sensíveis como o ar que você respira, a água que você bebe, o alimento que sustenta. E a partir desse momento, meu querido fulano, seus pensamentos serão somente dirigidos a mim. Seu amor vai estar comigo, vai me sentir ao seu lado. E você se sentirá descansado, enquanto estiver longe de mim e de meus braços, dos meus lábios, sobre pena de não ter mais prazer e sentir que a vida não tem graça longe de mim. Você então vai gritar pelo meu nome e vai suplicar pela minha presença ou chorará pela minha falta. Nada fará sentido sem que eu esteja ao seu lado. A vida não vai ter mais graça sem mim e sem os prazeres do nosso amor. Por isso, você irá me desejar tanto e vai me procurar cheio de amor e cheio de tesão. Está feito, está laçado. Fulano de tal, você está preso a mim até o último dia da sua vida. É isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.